Em Maringá, a guarda municipal foi pra cima, pegou um sujeito com droga, foi em direção da casa dele, achou mais droga no quintal, lá achou mais droga e deu muita droga, hein? Mais de um quilo e meio de craque. Venha ver a reportagem. Você, pela audiomar, César. O trabalho foi em parceria, tanto da Rotam, como também da Rogan. Agora, eles já estavam apurando várias denúncias de tráfico de entorpecentes no Jardim Atenas, aqui em Maringá. E hoje conseguiram dar o flagrante. Primeiro, abordaram um jovem. Estava na rua, inclusive, e estaria com algumas pedras de craque no interior desse veículo que nós vemos nas imagens. A partir daí, então, a polícia imaginou que talvez na residência dele haveria mais entorpecentes. Foram até o local e os policiais estavam certos. Nas imagens, aparecem muitas porções de craque. Depois de pesados, todo o entorpecente somou mais de um quilo e meio. Um quilo e meio de craque, com mais uma porção de maconha, além de dinheiro trocado, e ainda os materiais usados para embalar a droga. Repare que existem até várias velas. Essas velas são usadas para fazer ali a colagem das embalagens do entorpecente. Tudo isso foi trazido aqui para a delegacia, assim como balanças de precisão também que estavam no interior ali da residência e também escondidos em um quintal vizinho, um terreno baldio. Mas os policiais foram até lá e sabiam que haveria mais entorpecentes no local. Essa foi uma das primeiras apreensões de entorpecente feitas pela polícia militar em 2019. Mas já é considerada uma das maiores também dos últimos tempos. Até porque o craque é uma droga altamente destrutiva, de um poder destrutivo muito grande. E um quilo e meio dessa droga pode render quase 10 mil pedras da droga, que seria comercializada em torno de 10 reais. Daí realmente renderia um valor substancial para os traficantes. Só que agora eles estão aqui na delegacia. Tanto o rapaz que foi abordado a princípio, como também a mãe dele. Uma idosa já, de aproximadamente 60 anos, que estava na residência e consequentemente também foi encaminhada à delegacia. Agora cabe ao delegado de plantão autuá-la também ou não pelo tráfico de drogas. É um trabalho que vem acontecendo já há alguns dias. Nossas equipes muito empenhadas e já tinham informações aí de como se daria esse tráfico. Inclusive com a mãe como uma coautora. Ela já teria ciência, enfim. Participa também dos negócios desse filho. Então foi encaminhada juntamente com ele. Agora o delegado vai verificar o que vai ser enquadrado.